Uh, uh, uh Me dê motivo pra ir embora Estou vendo a hora de te perder Me dê motivo, vai ser agora Estou indo embora, o que fazer? Estou indo embora, não faz sentido Ficar contigo, melhor assim É nessa hora que o homem sobe A dor é forte demais pra mim Me dê motivo, foi jogo sujo E agora eu fuso pra não sofrer Fui teu amigo, te dei o mundo Você foi fundo, quis me beber Agora é tarde, não tem mais jeito O teu defeito, não tem perdão Eu vou à luta, a vida é curta Não vale a pena sofrer em vão Pode crer, você pôs tudo a perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me dê motivo Pode crer, eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dá motivo Me dá motivo Me dá motivo Me dá motivo Amém.